E aí galera, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Lucas Mendes e hoje eu tenho o prazer de estar aqui, o privilégio com o Dr. Will Andrews fazendo essa entrevista, respondendo as perguntas que vocês mandaram pra mim no canal, no WhatsApp e etc. Depois da vinheta. Dr. Will não fala português, então essa entrevista vai ser em inglês. Pra você que não fala inglês, é só ligar os subtitles, as legendas aí embaixo. Se você não sabe como é que liga, embaixo, do lado direito, inferior, tem um quadradinho, você vai clicar ali, ele vai começar a aparecer as legendas. Se elas estiverem em inglês, um pouquinho pro lado direito tem um símbolo de uma engrenagem. Clica ali, você altera a legenda pra português. Eu tenho algumas perguntas sobre a prescrição, eu acho que todos estão curiosos sobre o Dr. Andrews prescrição e outras prescrições, um pouco sobre a história, sobre como isso aconteceu. Então, me perguntei se eu estou errado, você vive essas histórias, então, por meu conhecimento, no início, nós tínhamos o Dr. War, Wrath e MBT, meio que na mesma sequência. Há alguns outros, mas essa é a sequência dos três, sim. E, na mesma sequência, há algumas coisas sobre a prescrição, que muitos estudantes e estudantes de Mastas e Ph.D. me perguntam, e eu também perguntam você também, por que essa prescrição tem essa coisa, ou o outro tem essa coisa, e algumas perguntas são principalmente sobre a prescrição. Primeiro, por exemplo, em relação ao Dr. Andrews prescrição, a prescrição é a única prescrição que a engrenagem dos premolars tem dois grados positivos. Todos os outros são diferentes, mas eu acho que todos eles são zeroes. Muitos deles são zeroes, sim. Então, a maxilar premolars, se você olhar para os dados que veio do meu pai, para a engrenagem dos FACC, são dois grados. É quase 3º. Esse dados, o dados, tudo isso, é em uma estrela de revista, certo? É, está publicado. E todos os mesurais seriam publicados. Se alguém quiser fazer uma pescação de pescação, eles estão lá. E, bem, 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 bem. O 90% de um de preços são 2º, ou mesmo mais, o máximo é 2º, ou mais, ou mais, eu acho que a média é 2.8º, ou mais, então, é claro que eles são engrenagem dos 2º. Mas em relação a marca de fabricação, eu acho que algumas empresas concluíram, por qualquer razão, que 2º não era tão significativo e seria mais fácil para eles fazer um 0º prescription, porque, particularmente para a premolar, porque eles podem fazer o lado e o lado, essencialmente, o mesmo branco, e isso saves o custo de fabricação 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 e eles concluíram que 2º não é importante, mas eu acho que isso põe a pressão do orthodontista, a empresa tentando salvar dinheiro, e 2º aqui e 2º aqui e 2º lá, não parece muito, mas são as coisas que são as diferenças entre um aplicativo que realmente funciona bem e 1º que funciona bem, então, nós achamos que é importante e a prescrição que usamos, e os brancos que usamos, tem esses 2º built-in, mesmo que isso custa mais para a empresa, mas isso é o que queremos e eu acho que funciona melhor essa forma. É como você pode ter menos banding, menos banding, no final, e eu acho que cada orthodontista que tem a própria prescrição de fabricação de fabricação de fabricação de fabricação de fabricação de fabricação, eu acho que todos os deuses concluíram com as seis leis, eu acho que ninguém concluiu com isso, e todos concluíram que 2º é provavelmente uma característica desejável da posição da premolar, mas a empresa que faz os fabricações de fabricação de fabricação de fabricação de fabricação de fabricação e não colocam os 2º em, então eu acho que isso é um corte de corte que, que ultima faz a aplicação não funcionar tão bom. Outra pergunta, que é meu question, sobre a 2º molars, não sei se todos os todos os veículos, mas quando estudamos os seis leis, nós sempre nos lembramos que todos os angulos são positivos, mas na descrição do livro, o 2º maxelar molars, eles não são positivos, o mene não são positivos, mas a standard deviation é muito porque, em sua opinião, isso acontece no sample? E a segunda pergunta, por que você decidiu fazer esses tubos no segundo ou positivos? Então, os primeiros molars são 5º, e os primeiros molars são 5º, e os primeiros usamos 5º para o bracket, mas você está certo, os dados dizem que são 0º, ou ainda mais negativos, e a nossa razão é que os pacientes, ou os indivíduos, que foram em esse sample para o teste, o average age é de 24, eu acho. Mostra de eles são 20 anos, 20 anos e 20 anos. E os 3º molars, os 3º molars são ainda ainda desenvolvidos, ou impactados, ou não erupidos. E se você acompanha o dentista long enough, a 2º molars erupte um pouco negativo angulado, e depois, eles, por tempo, sejam em um positivo angulado, depois a 2º molars eruptam de 2, e depois a 2º molars. Então, nós estamos extrapolando para o futuro, por olhar para o mundo dos indivíduos em um sample. O valor e o valor era zero, mas se você apenas olhar o mais em um grupo mais e mais positivo, então nós temos que ter um pouco de condição, e dizer que Então, provavelmente, long term, a final posição, provavelmente, é 5ºC. Então, na prescrição, nós colocamos 5ºC. Então, você entendeu que os motores não estão na final posição. Sim, porque é o age group. Sim, se eles waited um pouco mais tempo para ter a sample, eles todos seriam mais positivos. Oh, certo. Outra pergunta sobre a prescrição é sobre a torque ou inclinação dos incisores, central e lateral. Na prescrição, eles têm, pelo menos, adicionado 5ºC extra para essas incisores ou torques. Quando comparamos com a prescrição, que é 7ºC no centro, por exemplo. Por que você acha que eles fizeram isso? E você acha que isso seria uma boa coisa? Ou não, você não acha? Eu acho que a razão por que são duas razões. Climicamente, dependendo de sua filosofia de tratamento, muitos orthodontistas têm problemas ou dificuldades com mantendo torque ou mantendo inclinação de incisores. Durante extracção tratamento, ou porque de inter-archa elástica, tem tendência para o incisores 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 para o incisores. E então, eles tentam fazer isso por adicionar torque para a prescrição dos brackets. E isso é ok. Isso é filosofia dependente. Se você extractar premolars a lot e você retratar incisores a lot, isso é um problema muito comum que você tem que overcome, com a prescrição dos brackets ou com a prescrição do arquivo em seguida. Em seguida, eu acho que a final posição de a tooth deve ser não muito positivo. 7ºC é sobre o certo de uma forma de estética e de uma forma de funcional para protrusive guidance. A mais incisores a mais incisores ao final do tratamento, eventualmente, você vai perder o seu protrusive guidance e funcionamento. Aestheticamente, a mais positivamente incisores devem ter sido mostrado por muitos estudos devem ter mais desistirável em termos de smile, com a estética da profil e da front. Então, nós não queremos fazer o tratamento de muito incisores de muito incisores. Mas, as pessoas, elas colocam o arquivo do 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 arquivo de arquivo deste arquivo do arquivo o víncer não conseguimos importar do arquivo de arquivo todas as outras da veja é uma grande seja o mesmo por exemplo, que tem 12ºC, 15ºC, 20ºC, se eu pudesse, porque eu nunca coloco um grande retangular em, não seria expressado. Mas o problema vem quando você expressa isso. Se você expressa isso ou se você expressa muito grande, eu acho que isso não vai resultar no tipo de acústio ou estética que você realmente quer. Então, principalmente, esses extra-torques são por dois motivos. Primeiro, os filosofios são mais distracção filosofias, provavelmente, e o outro é o slot-gap com a wire. Mas a coisa é que, com os seis elementos, a maioria das vezes você não usa o retangular artois. Ou seja, não é a coisa que eu aprendi com você, é que eu uso, para terminar meu caso, com 19ºC, 25ºC artois, e você usa, a maior parte é 18ºC, certo? 18ºC, e nós não colocamos isso até tarde no tratamento, quando as inclinações dos os olhos são provavelmente já próximos ao correto, com a wire de round, então, não é para torcer. Quando colocamos isso, é bastante passada em termos da dimensão, mas nós ainda usamos para a rigidez, para que possamos ter controlado da forma do arto, e a levela de artois, então, é um bom, forte, ou para apoiar o artois durante o artois, talvez, quando você não quer o artois muito mais. Mas, nós não escolhemos a rectangular wire, para ativar a torcida, ou para causar a rota, para mover em uma nova posição, mas, se a tooth éctopic, você tem uma tooth com a lateral incisor que eruja ectopicamente, sim, você tem que mover a rota, mas, mas, nós tentamos evitar isso, então, isso seria uma exceção. Então, então, eles estão se preocupando mais e preocupando de retratar incisores e perder o torque, ou, 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 inter-arge correction, ou, com a herpes, ou com a... Elastiseis. Isso é algo assim, onde você tem a distal force active no incisor, e perder o torque não é uma boa coisa. Então, é só uma questão de treinamento e saber como evitar esses tipos de força systems, e isso é o que nós fazemos. Ok, perfecto.